E o Ministério da Saúde divulgou um novo protocolo de atendimento nos postos de saúde. Direto do Rio de Janeiro, Alessandra Lago conta pra gente. Oi Alessandra, bom dia. Oi Renata, bom dia. Nas regiões em que foram identificadas a transmissão comunitária da Covid-19, os postos de saúde vão seguir um novo protocolo. Os pacientes com febre, tosse, dor de garganta ou dificuldade respiratória vão passar por uma triagem rápida e ser encaminhados para salas de isolamento respiratório dentro das unidades para evitar o contágio local. O objetivo é acelerar o atendimento de casos suspeitos e impedir a circulação e o contágio do vírus nesses ambientes. Essa medida prioriza pacientes do grupo de risco, como idosos e portadores de doenças crônicas e autoimunes, além de gestantes e mulheres no pós-parto. Pacientes que apresentem sintomas graves ou que atenam ao grupo de risco serão estabilizados e encaminhados para a rede hospitalar. Renata. Tá certo Alessandra, obrigada pelas suas informações.